Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, né, em pleno sábado, sabadão, terminando, né, de ajeitar a parede que eu havia começado no final do ano passado. Eu acho que lá para dezembro, por aí, eu comecei a fazer, né, aqui os desenhos da parede e eu não havia pintado, eu havia deixado para quando eu fosse pintar a outra parte da parede. Então, eu gostaria de estar mostrando aqui a vocês, né, está uma bagunça total, é como se eu tivesse de mudança, né, mas vocês sabem que pintura, essas coisas assim de outra casa, faz muita bagunça e eu gostaria de mostrar a vocês, né, como que vai ficar, né, a parede ao qual eu havia começado. Mas, então, eu vou mostrando um pouquinho a vocês, né, do que eu estou fazendo e quando eu acabar, né, com essa parede, já não vai me faltar mais nada, assim, sobre a parede. Aí, eu vou pintar o teto, certo, meus amores? Porque o teto é de telha e vou pintar as pernas de três e tem música, né, infelizmente, aqui no fundo do meu vídeo, mas, infelizmente, eu já acordei assim, já vi a música, peço desculpa a vocês, mas eu ficar esperando para me gravar, é... Eu nunca vou conseguir gravar, né, ainda mais que hoje é sábado, então, os vizinhos escutam música e é isso daí. E depois eu vou fazer um tour mostrando a vocês como é que ficou, né, a casa depois de... Tanto eu ter... É... Tido esse meu sonho de ajeitar a minha casinha então, depois eu vou mostrar a vocês como é que ficou a casa, certo? Vou fazer um tour mostrando tudinho. É... Eu estou bem feliz, né, porque eu comecei, né, esse projeto porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa assim, né, para melhorar, a gente se sente super bem é o nosso bem-estar, né, e... Quero mostrar a vocês como é que ficou, né, tá aqui, para vocês possam estar aqui acompanhando, porque para mim é uma grande felicidade é... Ver mais uma conquista realizada. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou estar aqui mostrando a vocês, para vocês estarem acompanhando, vocês, né, fiquem comigo até o final do vídeo e vamos ver o resultado. E logo depois eu farei um tour, tá? Então, continua comigo e vamos ver como é que vai ficar. Música Música Essa parte aqui, meus amores, já tava meio que pintado Porque eu havia parado pra almoçar, infelizmente Tava com fome Então eu dei uma meio que parada E agora eu tô terminando de pintar essa parte aqui Então, continua comigo Vamos ver o final do resultado De como que vai ficar Aqui não vai dar uma grande diferença Porque já estava pintado, né? Porque ainda vou passar a segunda de mão Após eu terminar de pintar aqui Eu vou botar essas, né? Essas partes dessas linhas aqui assim Não sei se dá pra vocês verem Elas todas vão ser branquinhas Branquinhas Beijo E aí 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 Então, meus amores Já estou indo Já estou indo para o segundo dia de vídeo Acordei cedo hoje E continuei aqui na luta Mas graças a Deus Consegui terminar esse projeto Porque já estava desde o ano passado No final do ano Pra me terminar só a pintura Do que eu já havia começado Mas graças a Deus Mas graças a Deus Eu estou super feliz Não vou mostrar a vocês tudo Porque Eu, como eu havia falado antes Eu quero fazer um tour Mostrando pra vocês A minha casinha Não gravei O vídeo Com mais tempo Que é pro vídeo Não ficar longo Tá? Então é isso Aqui como é que está Ainda a bagunça Continua a mesma de ontem Agora eu vou estar Aqui limpando Né? E colocando as coisas no lugar Então, meus amores Peço quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixe o seu joinha Ative o sininho E é isso Um grande beijo Gratidão Fiquem com Deus